É mesmo assim, ó, é mesmo assim, ó Sei sim, diz que sim, é porque é sim, ó It's like that, it's like that, it's like that, tchau Yo, um grande aflo, bums e tarolas que batem, tipo, wow Yo, tu sabes como é, no stress, dá-te grandes beats, né E é negro, you know, digas que te prendem, tipo, esse é popo For this Wow, sempre discreto, I keep it on the down low Shut the fuck up, sente o flow Nigga, queres beat, nigga, let's go I want out, prepara a retirada Larga esta life e me que a tua namorada Porquê que não aceitas? Eu não escrevo rim, pô, escrevo receitas Let's cook it up, son Yo, 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 yo Caprins com esta merda, yo Yo, 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 yo Não duvides desta merda, yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo No duvides desta merda, yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo Do it for like a geek, yo I be the one niggas need When the need is to feed off a breed of a man who will rhyme And you won't believe how I lead I'm ahead of the game And I dead all you lames all the time You are now rocking with not one of the best But one of the only Who can cut your lifeline without the help from homies Get attached to two of the best to do With the L.I. Fluid In my veins, I came and I said it the same Like the R But most of y'all wanna ball Cause you saw a couple of vids Saw a couple niggas do a couple of vids And over that you wanna fuck Try staying relevant for 15 plus Soft form's not a game We ain't playing We do it all day and night And if doing it that long As long as it's wrong, we don't wanna be right I'll put it there Yo, 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 yo Don't play with this shit Yo, 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 yo Don't doubt this shit Yo, 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 yo Don't play with this shit Yo, 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 yo Ayo, we talking to you You know about R-A-B-B-A-C-N-S-T Y'all niggas querem ser like we Mas yo, no entendês mi estilo Ou se cada rima fosse uma grama E se tu sabe um quilo Pensei que só vestes Não me subestimes Tenho trufes que não conheces Been that, done that Inutura ruego Se no te gusta, boy Hasta luego Não queres copiar Casino you gon' fail Não consegues ver nada Escrever rimas em Braille 4C Justiça que je vá Donne-lhe a micrón Já tá que posso assim, moi Yo, eu nem comento Tanta letra junta Dava um novo testamento Independentemente Gente que não me sente Siga em frente E o meu discurso Sempre coerente Eu digo Yo, 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 yo Não brinches com esta merda Yo, 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 yo Don't doubt this shit Yo, 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 yo Yo, yo, yo Não brinches com esta merda Yo, yo, yo Yo, yo, yo Ayo, we talking to you No stress and they lie up in this spot, man The foundation Hip-hop sensation M-M-M-C, yeah This boy in the house So y'all need to know about this Nicksbybill.com It's real hip-hop They lie, man Dela soul All the time, man Dishipaz Shit, you can't even pass this hip-hop test No stress in the spot No doubt People is boa Ha Ave old Ave old Ma Ma Plum P Obrigado.